Nesse vídeo eu vou te ensinar três estratégias matadoras que vão te fazer vender muito como afiliado. Fala galera, Fábio Salgueira aqui e nesse vídeo eu vou te dar três dicas pra você parar de se frustrar porque não consegue vender no marketing digital. Inclusive a terceira dica é sensacional, na verdade é a junção das três, mas fica até o final pra você não perder. E se você já gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like aí porque o conteúdo tá sensacional, cara. Sensacional. Estrala o dedo no like aí. Inclusive você precisa aprender isso, senão você vai ficar pra sempre trabalhando com marketing digital sem conseguir vender. E isso definitivamente não é bom porque você quer ter esse resultado. Eu sei, te conheço. Então agora eu vou te contar as três estratégias que vão te ajudar a vender muito mais como afiliado. A primeira delas é o YouTube. Cara, o YouTube é uma mina de ouro. Então se você tiver vergonha, eu sugiro que você perca, deixe essa vergonha de lado aí e comece a gravar seus vídeos, tá? O mais rápido possível. No início é normal que tu fique meio travado, tem medo de aparecer e colocar seu rosto ali pra todo mundo ver. Eu te compreendo. Principalmente se tu for tímido. Você pode ficar com medo do que os outros vão pensar, de ser criticado e tudo mais. Mas de verdade, eu sugiro que você mude esse pensamento pra perder essa vergonha e esse medo. Porque eu te garanto, vai valer a pena. Mas se de tudo você não quiser fazer esse tipo de vídeo, não tem problema. Tem uma forma de você fazer vídeos no YouTube sem aparecer. Mas como assim, Fábio, vídeos sem aparecer? Não entendi. Então, na verdade, tem várias maneiras e eu vou te falar algumas delas aqui. Você pode simplesmente fazer um vídeo com slides, falando de algum assunto determinado, algum assunto específico, com a sua voz por trás. Você pode fazer vídeo review de um produto também. Por exemplo, se você vende um produto digital de como fazer bolos, você pode pegar a própria página de vendas do produto e fazer um vídeo ali e gravar a própria tela do computador. Mostrando ali um pouco mais sobre o produto, o que tem na página, provas sociais. Falando um pouco sobre o produto, explicando mesmo, entendeu? E se você não quiser que apareça a sua voz, você pode até fazer vídeos colocando a voz do Google de fundo. Muita gente faz isso. Dá certo. Não é a mesma coisa, entendeu? É, eu sempre gosto de falar assim. Primeiro, o melhor vídeo é aquele que você aparece. O segundo é esse tipo de vídeo que você não aparece, porém tem a sua voz de fundo. E o terceiro, que é o piorzinho mesmo, é esse vídeo que você coloca a voz do Google de fundo. Isso não é muito legal, não. Mas funciona. Funciona. Claro que não tão bem como quem vai aparecer ali, não tão bem como quem vai fazer esse tipo de vídeo. Sem aparecer mais com a própria voz no fundo, mas também funciona. Mas cara, de verdade mesmo, sujei fortemente, viu? Você cria um canal nichado, ou seja, um canal de conteúdo que fale sobre o assunto do seu nicho. Passando muito conteúdo de valor mesmo pra galera. Porque isso vai te gerar uma autoridade muito grande e uma identificação com o teu público. E como consequência, você vai fazer muito mais vendas. Nossa, cara, aqui tá muito quente, velho. Tá ouço. Mesmo com chuva, não refresca. Impressionante. Eu vou te falar, viu? É foda. Agora até que parou um pouco a chuva, mas fica... Chove, para, chove, para. Mas, meu, refrescar que é bom nada, viu? Tá foda. Quer saber? Eu vou aproveitar pra tomar uma água ali, viu? Ah, esqueci de falar enquanto isso. Aproveita pra você me contar aí como tá o clima aí na tua cidade, viu? Porque aqui em BH tá foda mesmo. Itaússs. Ai, ai. Vamos lá, porque... Tô aguentando sede. Ai, ai. Minha garrafa de água tá vazia, cara. A água gelada é Itaússs. Minha sorte é que tem uma garrafa cheia aqui. A outra. Que bem, minha câmera, meu pai tá achando que eu sou louco. Que eu passei ali gravando assim. Mas enfim, bora pro que interessa. Bom, vamos pra segunda estratégia. Como a gente já sabe, já tá acostumado, no início tudo é muito mais difícil. Tudo é mais demorado. Isso é completamente normal. Qualquer coisa que a gente vai começar do zero, absolutamente normal. Se você tá tendo dificuldade, você tá no caminho certo. Pode ficar tranquilo. Mas com essa segunda estratégia, a gente vai conseguir, digamos que, acelerar o nosso processo. Independente da estratégia que você usar, seja trabalhar no Instagram, com Facebook, com blog, ou onde for. Quando você começa do zero, você precisa provar pra essa rede que você tá trabalhando. Que você é bom. E que vai valer a pena ela te divulgar, te mostrar pra todo mundo. Entendeu? E é isso que você precisa. Pessoas acessando seus conteúdos, porque quanto mais gente tiver, mais gente vai comprar. Essa é a lógica, né? É meio que óbvio, mas é assim que funciona mesmo. Então, construir uma audiência do zero, como eu tava falando, é muito complicado. É um processo demorado. Processo mais lento mesmo. E é um processo que requer consistência nas postagens. E é por isso que essa estratégia que eu vou te contar agora, vai acelerar seus resultados. Porque ela é uma peça extremamente eficaz. Eu tô falando aqui da parceria com os influencers. A parceria com os influencers é ótima. Porque você aproveita uma audiência que já foi construída. De alguém que já passou por todo esse trabalho. E que hoje tem um público grande ali, construído. Mas então, é bem simples. Você paga alguém pra te divulgar. Olha, eu recomendo que você faça parceria sempre com posts nos stories do Instagram. E fica ligado que a estratégia 3 vai completar essa dos influencers. Inclusive, a gente já tá na metade do vídeo. Eu sei que você ainda não deixou esse like, hein. Pô, ajuda aí, hein, velho. O conteúdo tá top. Estrala o dedo nesse like aí, porque... Tá bravo. A gente tá aqui falando de Instagram, né. Aí eu lembrei. Esses dias tava dando instabilidade, né. No Insta e no Face de novo. Normal, né. E a galera já começou a zoar, né. Facebook e Instagram tá foda. Só não cai o Twitter e o dólar. Ai, ai. O pessoal não perde uma, né. Ai, ai. Mas enfim, vamos prosseguir. Bom, a terceira e última estratégia vai ser a lista de e-mails. Eu sei que você fica com preguiça e já tá de saco cheio de ouvir falar sobre lista. Mas cara, confia em mim. Eu arrisco dizer que essa estratégia que mais vai te trazer grana enquanto você dorme. Ou faz o que você quiser. Mesmo que você não esteja trabalhando. A longo prazo, né, claro. Então me ajuda aí, né, pô. Vem comigo. Só te peço uma coisa. Não deixa a lista de fora da sua estratégia, pelo amor de Deus. Demorou? A não ser que você queira deixar muita grana na mesa. E vamos lá, né. Acho que não é isso que você quer. Bom, aqui basicamente funciona assim. Você cria conteúdo gratuito, que a gente vai chamar de isca digital. E a sua isca digital pode ser um e-book, em formato de PDF. Ou um mini curso, por exemplo. E pra baixar as pessoas vão ter que deixar o e-mail delas. É como se fosse uma troca, sabe. A lista de e-mail é top, porque você captura aquele lead, que é o seu possível futuro cliente. E depois disso, você vai estar sempre mandando ofertas pra ele. E conteúdo, mais oferta e conteúdo. E é uma bola de neve, cara. É uma bola de neve. E se ele não comprar de primeira, não tem problema. Porque você ainda vai ter esse contato. Então, pode ser que daqui a um ano, por exemplo, ele compre de você. E ao mesmo tempo, sempre vão ter novas pessoas entrando pra sua lista. E recebendo mais ofertas, né. Então, é por isso que... Lembra lá atrás que eu te falei que você vai ganhar muito dinheiro, mesmo quando você não tá trabalhando? E aí que entra o trabalho da lista. Ela vende por você. Ah, lembra que eu te falei lá atrás também que ela ia completar a sua estratégia dos influencers? Pois é. Quando você for divulgar com eles lá no Insta, nos Stories, como eu te recomendei. Divulga, cara, suas iscas digitais. A partir daí, a galera vai entrar pra sua lista. E dependendo da quantidade de leads, claro. Se você conseguir, algumas pessoas devem comprar. E se você tiver escolhido um bom influencer, aí entra um parêntese, né. Que algumas pessoas devem comprar, mas isso daí vai depender da estratégia que você usou pra escolher aquele influencer. Então, se ele tiver um público bem segmentado com aquele nicho que você trabalha. Se você tiver escolhido um bom influencer. É bem capaz que mais pessoas comprem, né. A tendência é que mais pessoas comprem. E muita gente entra pra sua lista, entendeu. E outras pessoas não vão comprar. Isso é normal. Faz parte do jogo, né. Mas o importante é que você tenha aquele contato pra sempre. A não ser que a pessoa descadastre da sua lista. E ela tem esse direito também, caso ela queira. Mas é... Normalmente é baixa a taxa de um subscribe, né. Que a gente fala. E a partir de agora, a qualquer momento, essa galera vai poder comprar de você. E quanto mais gente você tiver na sua lista, obviamente, mais vendas. E uma dica bônus que eu te dou aqui. Depois você ainda pode vender produtos que complementam aquele produto que você já vendeu pra uma mesma pessoa. Você vende várias vezes pro mesmo cliente. Demais isso, né, cara. Isso é... O poder que a lista traz é sensacional. Eu vou te falar. Muito do seu dinheiro que você vai ganhar. Trabalhando aqui através da internet. É justamente com essa galera que já comprou de você. Que você vai estar oferecendo outro produto pra essa pessoa. E normalmente, primeiro você oferece um produto de um preço X. Depois você oferece um produto mais caro. E essa pessoa já comprou o seu produto com preço X, que era mais barato. Viu que o seu produto realmente era bom. Aí entra a importância da escolha de um bom produto, né. Pra divulgar. Essa pessoa vai comprar sem medo esse produto mais caro. Isso é muito top. Mas então, eu já disse e repito. Cara, por favor. Não deixe de jeito maneira essa peça que é a lista de e-mails fora da sua estratégia. Pelo amor de Deus, cara. Senão você vai estar deixando de ganhar muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Isso é o que mais vai te trazer dinheiro trabalhando aqui através da internet. Então, recapitulando aqui. A primeira estratégia foi a de YouTube, né. Eu recomendo demais que você crie um canal de nicho. E apareça pra esse público gerando autoridade. Mas se você não quiser, você pode fazer vídeo sem aparecer também. A segunda sacada foi a parceria com os influencers no Instagram. Basicamente funciona assim. Você paga, né. Um pequeno valor em dinheiro mesmo. Pras pessoas que já tem um grande público. Um público bem segmentado. De acordo com o seu assunto, né. O assunto do seu nicho. E aproveita essa audiência dessa pessoa pra gerar tráfego pra suas iscas digitais e suas ofertas, né. Consequentemente. E a terceira é o e-mail marketing. Sua lista de e-mails é um dos seus maiores ativos aqui na internet. E apesar de que no início dá um pouquinho de trabalho, sim. Mas eu te garanto que no final vai tudo valer muito a pena. Olha, tanto o YouTube e o e-mail marketing vão ser os principais responsáveis pelas suas vendas automáticas. Enquanto você dorme, tá na praia, tá curtindo com seus amigos, com sua família, ou fazendo o que quer que seja, o que você queira fazer. Você gosta de fazer. Essas três coisas juntas vão fazer você ganhar muita grana aqui, trabalhando através da internet. Então já sai desse vídeo e começa a aplicar aí. E depois você volta aqui embaixo nos comentários e me conta seus resultados, demorou? E olha, a junção dessa dica 2 e 3 é sensacional, cara, sério. Então comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos interagir todo mundo junto porque, cara, sério, isso aqui é muito, muito poderoso. Então foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. É nóis. Falou.